Olá, você que nos acompanha aqui pela programação da TV Plan, daqui a pouco começa o Plantão 47, às 7 horas da noite. Você vai ver que o Corpo de Bombeiros combateu uma queimada em vegetação no bairro Santa Augusta na tarde desta quinta-feira. E também combateram um incêndio em uma residência na rua Coronel Virgílio Silva, na zona leste de Poços de Caldas. A Polícia Militar falou da importância das blitz realizadas e fiscalizações de trânsito. Neste final de semana, inclusive, a PM prendeu um homem foragido da justiça por homicídio. São alguns dos destaques de muitas notícias que nós temos logo mais, às 7 da noite, Plantão 47. Até lá!